Estamos nos aproximando da semana do momento da Páscoa e esta semana alguém me perguntou o seguinte, padre, precisa todo ano contar a mesma história? Precisa todo ano ler os mesmos textos, repetir que Jesus foi traído, que ele foi torturado, crucificado, precisa todo ano ficar repetindo a mesma história? E eu disse sim, precisamos. Nós vamos contar a história de Jesus Cristo até não houver mais inocentes sendo condenados. Enquanto houver pobres, enquanto houver fome, enquanto houver má distribuição de renda, nós continuaremos falando de Jesus Cristo e lendo aquele evangelho da multiplicação dos pães. Enquanto houver doentes nos hospitais, morrendo nas filas por descaso médico, por falta de verbas públicas, por falta de incentivo político e econômico, nós continuaremos lendo sim o evangelho de Jesus Cristo e denunciando que Jesus continua morrendo ali naquelas pessoas sem atendimento, no descaso e por vezes até abandonada. Nós continuaremos sim dizendo que hoje Jesus continua sendo flagelado, continua agonizante. Nós contaremos sim a história de Jesus preso, torturado e morto, enquanto houver governos com uso e abuso de poder, que lavam suas mãos diante da vida sofrida e maltratada. Onde houver uso e abuso de poder, onde houver tirania, onde existirem pessoas inocentes sendo condenadas nas mais variadas instâncias da sociedade, nós continuaremos sim contando, repetindo, encenando, rezando a história daquele que também inocentemente foi morto, torturado, preso e condenado como bandido e ladrão. Nós continuaremos, gente, contando a história de Jesus Cristo, enquanto houver família sem perdão, sem diálogo e sem amor. Enquanto houver pessoas mentindo, enquanto houver pessoas levantando falso testemunho, onde houver abuso de poder e injustiça, o evangelho, ele é profundamente necessário. Nós continuaremos contando sim a história de Jesus Cristo, até que ela seja vivida, até que ela seja compreendida, até que ela seja colocada em prática. E quando eu olho para o mundo, eu vejo que essa história, ela pode ser conhecida, e ela é profundamente conhecida, mas ela não é vivida. E enquanto ela não for vivida, tal e qual que mude o mundo, nós continuaremos contando sim esta história. E olha que interessante, quem diria que aquele homem, nascido na manjedoura, que escolheu o homem simples da Galiléia, para serem seus discípulos, era filho de Deus? Quem diria que aquele suposto agitador, pregado na cruz, como maldito malfeitor, era inocente? Quem diria, né? Veja como nós nos enganamos, como nós corremos o risco de nos enganar, em nossos julgamentos e sentença. Nós continuaremos contando sim, ano após ano, a história de Jesus Cristo, para que a sua mensagem de misericórdia, amor e perdão, saia das páginas dos livros sagrados, e se torne realidade nas páginas da tua vida. Se torne em palavra na tua palavra, amor no teu amor. Entre as prioridades da sua vida, ser igual a Jesus Cristo é uma delas? Pense nisso, e finalizo esta mensagem de Páscoa dizendo o seguinte, o mundo não precisa de um novo Salvador. O mundo não precisa de um novo Salvador. O mundo precisa de pessoas inteligentes o suficiente para colocar em prática a mensagem de salvação já anunciada, não é verdade? Será que Jesus Cristo precisa ver de novo? Claro que não. Ele precisa de pessoas, seguidores, discípulos, inteligentes o suficiente, capazes de colocar a sua mensagem já anunciada em prática. Então, a Páscoa será, acontecerá todo dia. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, você é inteligente o suficiente para colocar em prática a mensagem e o Evangelho de Jesus Cristo? Pense nisso e tenha uma feliz Páscoa.